O seminarista da Diocese de Piracicaba, Miguel Vinícius Camargo, de 24 anos, será ordenado diácono transitório aqui em Santa Bárbara do Oeste, nesta sexta-feira, às 20h, na Paróquia Imaculada Conceição. O título de diácono transitório é concedido àqueles que receberam o sacramento da ordem no grau de diaconato e que buscam a ordenação presbiteral, ou seja, serão ordenados padres. Importante lembrar que toda essa movimentação você vai acompanhar aqui na TV Todo Dia e também no portal tododia.com.br. Anderson Junque, direto aqui de Santa Bárbara do Oeste, para a TV Todo Dia.